Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva também visitou Santa Catarina. Para Ulisses Correia e Silva, o Conselho de Santa Catarina figura-se como um exemplo impulsionador do empreendedorismo. Santa Catarina é um exemplo também onde que tem da pulsa o empreendedorismo, da pulsa vontade de investir, fazendo uma ligação não só com investidores residentes, mas com imigrantes, e com investidor externo que esteja interessado em fazer investimentos bons e com retorno para a economia de Santiago Norte. Para a captação dos interesses dos investidores, é preciso apostar na requalificação urbana e desencravamento das localidades com potenciais turísticos, realça o chefe do governo, Cabo Verdeano. Foco de facto é produto final, que é a criação de condições para que privados criem pequenos estabelecimentos, ou médio, ou mesmo grande, onde que se pode receber turistas, com qualidade, com organização. Por exemplo, um exemplo que no TNL é a pousada, é um exemplo daquilo que no DV multiplica, num conceito de projetos piloto, que está a criar redes de oferta a partir de uma centralidade, e esse caso ali é um centro já de referência. permite que moradores e pequenos investidores, próprios imigrantes, podam também fazer outros investimentos, pequenos estabelecimentos para receber turistas. Na mesma senda, o Edil Santa Catarinense justifica a necessidade de ultrapassar as dificuldades do encravamento no sentido de alavancar a economia local, com o exemplo da comunidade de Achada Leite. No Visita de Achada Leite, por exemplo, é uma das maravilhas de Conselho, uma das localidades mais lindíssimas de Conselho, mas se calhar pessoas de Santa Catarina que comem-se o lugar, que aproveitam as maravilhas, porque acesso é dificilário. Então, eu aposto no desencravamento de localidades, que está potenciando, portanto, o desenvolvimento das localidades e, consequentemente, todo o desenvolvimento econômico. O primeiro-ministro e comitiva terminam a agenda de visita para os municípios de Santiago Norte, os conselhos de São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos.